A temperatura fica amena, mínima de 3 graus em Santa Rosa, onde vai ter uma grande amplitude térmica e a máxima atinge os 25. Em Caxias do Sul, a máxima não passa dos 17 e a partir de quarta o sol então vai predominar, as madrugadas continuam frias, mas as tardes ficam agradáveis e o tempo vai seguir assim até o fim de semana, quando pode inclusive girar no domingo pela manhã, Luciane. Tá certo então, Vanessa, tem frio pela frente. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, boa noite a todos. Boa noite. A execução do jovem no saguão do aeroporto Salgado Filho aqui na capital é destaque agora no SBT Brasil. Uma boa noite a todos, uma noite bem serena e alegre até porque amanhã é feriado. Fique agora com as imagens do Estágio Beira Rio, com as cores do Rio Grande. Até amanhã. Fique agora com as cores do Rio. O que é isso?